Sabe qual é a grande realidade de hoje? O individualismo da sociedade cresce a olhos vistos. E onde fica a solidariedade? A preocupação com os outros, o interesse pelo problema alheio, o escutar com atenção, pode até não ser uma preocupação constante do dia a dia, mas a individualidade é uma característica marcante da sociedade atual. E os problemas existem na vida de todos nós e necessitamos resolvê-los. Todavia, ainda carece de apoio integral aquele que precisa ser escutado. Por isso existe um grupo de voluntários chamado Alô Vida, cuja missão é escutar, facilitar o desabafo das pessoas que não encontraram em seu meio alguém que possa escutá-las com atenção. Escutar com coração, observar as entrelinhas, escutar o que foi dito e também prestar atenção naquilo que não foi dito. Esses são aspectos importantes para a realização do trabalho no Alô Vida. Mas assim, eu faço alguns trabalhos, alguns trabalhos na área social já há algum tempo. Então, hoje, por exemplo, um dos fortes trabalhos que eu desenvolvo é no Alô Vida. O que é o Alô Vida? O Alô Vida é uma instituição que trabalha ouvindo as pessoas que precisam conversar, desabafar. É um trabalho de prevenção do suicídio. Eu estou lá há 13 anos e eu tive a alegria de participar da primeira turma de formação do Alô Vida. E hoje eu faço esse trabalho com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, porque eu consigo, através de vários trabalhos desenvolvendo através do Alô Vida, ter a necessidade desse trabalho. O que eu faço não é porque eu sou bonzinho, eu faço porque eu necessito fazer essas coisas. Eu sinto essa necessidade de estar agindo, tá? Eu sinto essa necessidade de estar agindo. E aqui em Belo Horizonte eu tive uma felicidade no seguinte, não só na área literária, mas na social e pela formação de conhecer uma pessoa que, para mim, é uma pessoa que remete muito à minha mãe, com a sua docilidade, sua consciência, seu conhecimento, seu amor, a sua dedicação ao próximo, independente de conhecer ou não, que é uma pessoa que se chama Clevane Pessoa de Araújo Lopes. Essa pessoa certamente é uma pessoa que eu serei grato para o resto da minha vida. Porque não só na literatura, mas a própria formação do Alô Vida, que ela está sempre comigo, né? E por ser uma psicóloga, ela me apoia em vários momentos. É uma pessoa a quem eu recorro sempre, né? E tenho muita confiança nela justamente pelo caráter. Eu acho que é uma pessoa que eu devo, se eu tenho essa sessão hoje na academia, a você, a grandes amigos, deve-se a ela. Eu acho que é uma pessoa que eu devo, se eu tenho essa sessão hoje na minha vida. Eu acho que é uma pessoa que eu devo, se eu tenho essa sessão hoje na minha vida. Eu acho que eu devo, se eu tenho essa sessão hoje na minha vida. Eu acho que é uma pessoa que eu devo, se eu tenho essa sessão hoje na minha vida.